E sobre o IPVA, você está ligado no prazo? Porque termina na próxima quinta-feira, dia 29, o prazo para pagar o IPVA 2024 com desconto de 10%. Quem optou pelo parcelamento, lembre-se que também se encerra o prazo de vencimento do boleto da segunda cota do imposto. No início do ano, o contribuinte teve a oportunidade de pagar a cota única do IPVA com desconto de 15% ou de pagar a primeira cota do IPVA. Os dois prazos venceram ainda no último dia 31 de janeiro. Vale ressaltar também que a taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados deverá ser paga até o próximo dia 28 de março. Nessa mesma data, também se encerra o pagamento da última cota, que é a terceira cota do IPVA, para quem optou pelo parcelamento do imposto. Para o pagamento do IPVA, o contribuinte pode imprimir o documento de arrecadação na internet, na página da Cefaz, da Secretaria de Fazenda. A gente também tem uma cartela com o resumo das principais datas para você. Olha só, o calendário de pagamento do IPVA 2024, no dia 29 de fevereiro, em cota única, com desconto de 10%. No dia 29 de fevereiro, também, segunda cota, quando parcelado. E no dia 28 de março deste ano, a terceira cota, também, para quem optou pelo parcelamento. Então, está aí todas as informações resumidas para você, porque, às vezes, a gente só falando, nosso telespectador não acompanha.